Vamos à Brasília, Livaldo, com o Délio Rocha, que traz os destaques da Semana da Capital Federal. A promessa é de que a segunda votação do texto base da reforma da Previdência aconteça antes do recesso, que é no próximo dia 18, para que o texto então siga para o Senado. E aí, só na volta do recesso, até setembro, o Senado promete analisar se não houver grandes alterações ou nenhuma mudança. O Délio Rocha tem mais informações. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Livaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. Olha, Nádia, essa semana deve ser muito mais tranquila no Congresso Nacional, já naquele clima que antecede o recesso parlamentar, que começa no dia 18, na próxima quinta-feira. Na semana passada a gente teve aqui, Nádia, a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Era para se votar essa semana em segundo turno a reforma, só que isso não vai acontecer mais, viu, Nádia? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que pretende, pelo menos, realizar três das cinco sessões que o regimento interno exige antes da votação em segundo turno, que deve ficar mesmo só para agosto. E ainda esta semana, Nádia, a gente deve ter outras questões importantes que serão discutidas no Congresso Nacional antes do recesso, então vamos aos destaques da agenda, da pauta da Câmara e do Senado. Hoje, às 18 horas, o plenário da Câmara deve, enfim, voltar o projeto aí, Nádia, da lei de licitações. Essa semana também a gente vai ter aí a discussão de temas importantes no Senado, como a votação aí de temas que são de interesse da Câmara e do Senado, como acordos internacionais que foram firmados para o Brasil. Agora, o mais importante mesmo, Nádia, é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que já vai ficar tudo encaminhado para a votação em segundo turno na volta do recesso parlamentar, sendo que essa discussão deve começar já no início, já na volta do recesso, no dia 6 de agosto, e concluindo a matéria no dia 9 de agosto. Esse, portanto, é o prazo final estabelecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou, Nádia, que a tramitação na Casa da Reforma da Previdência deve levar no máximo 45 dias. Neste caso, portanto, a proposta, a matéria, seria concluída até meados de setembro. Agora, Nádia, enquanto isso, as lideranças da Câmara e do Senado vêm exigindo aí uma pauta aí pós-previdência. Muitos líderes querem aí uma agenda reformista. Lembrando que na semana passada na Câmara já foi aprovada, já foi instalada a comissão especial que vai discutir a PEC 4519, que é a PEC da Reforma Tributária. Na semana passada foi, inclusive, eleito o deputado Hildo Rocha do MDB do Maranhão para presidir essa comissão. E hoje, inclusive, no Jornal do Piauí, eu vou trazer uma entrevista com o deputado Hildo Rocha que vai dar mais detalhes sobre essa PEC da Reforma Tributária. Mas eu posso já adiantar aqui, Nádia, que essa matéria aí tem como um dos principais objetivos fazer a fusão de cinco tributos, sendo três federais, PIS, COFINS e IPI, um estadual, ICMS, e um municipal, que é o ISS, para fazer aí a criação, todos unidos, em torno de um único imposto, o IBS, Imposto Sob Bens e Serviços. E só para finalizar, Nádia, a gente está falando de Reforma Tributária, está tramitando essa matéria, essa PEC na Câmara Federal, tem uma outra PEC que está tramitando no Senado e o Governo Federal está preparando uma terceira proposta de Reforma Tributária. Portanto, no segundo semestre, ao longo do segundo semestre, a gente vai ter, então, três propostas tramitando na Câmara e no Senado sobre o mesmo assunto, sobre Reforma Tributária. E a gente espera aí que essas propostas, elas se complementem e tragam muitos benefícios para a economia e para os brasileiros como um todo. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha, nosso correspondente falando ao vivo de Brasília. Bom, Elivaldo, eu acho que quando chegar ao Senado a reforma da Previdência não deve demorar nessa tramitação prevista aí, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de 45 dias. Por quê? Na minha opinião, na Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional mostrou a força sob a liderança do deputado Rodrigo Maia. Eu imagino que o senador Davi Alcolumbre queira ter um protagonismo parecido lá no Senado. E outra questão, Nádia, os governadores prometem retomar esse movimento para a inclusão de estados e municípios. Mas se isso acontecer, o projeto ou a matéria volta praticamente a estacar zero, porque tem que retornar para a Câmara para a nova apreciação. Então, há quem diga até que se o senador Tarso Gereissati acolher essa reivindicação de governadores, isso pode acontecer numa matéria à parte, específico, para não mexer no que será aprovado em segundo turno no início de agosto e em seguida enviado para o Senado e não atrapalhar aí a tramitação da reforma da Previdência. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Vamos, Nádia. O Podemos está com nova direção na capital. No final de semana, o vice-presidente Sérgio Bandeira anunciou o professor Geraldo Jarquis para presidir a sigla no município de Teresina. Com ele, pelo menos 30 lideranças assinaram fichas de filiações com o sentido de reforçar a chapa de candidatos a vereador no ano que vem, Nádia. Aí na foto, além da nova direção do Podemos, aparece o cantor Lázaro do Piauí, que já está afiliado ao Podemos para ser candidato a vereador no ano que vem. Sérgio Bandeira também já afirma que será candidato a vereador. Essa afirmação tira da disputa o pai dele, Ricardo Bandeira, que é atual secretário de Economia Solidária, pelo menos a minha interpretação foi essa. Se o Sérgio Bandeira vai ser candidato a vereador, doutor Ricardo, secretário Ricardo, não será. É pai e filho, né? Não será. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais no Jornal do Piauí. Apesar de ser de outro partido, né? Ricardo Bandeira é do PSL e o filho é vice-presidente do Podemos. Até mais, Elivaldo, no Jornal do Piauí. Até amanhã. Sertezanade. Um abraço. Até lá. Notícia da manhã. Tchau. Tchau.